Música Eu sou Maria Fiquei Chagas, esse é meu esposo, Mário Antônio Chagas. Nós somos de Pedra Azul, da paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Nós estamos em casa, somos felizes. Paz e bem. Amém. Estou em casa, estou feliz. Música Nossa Senhora Protegido do povo, serrando Mãe de Jesus, derramai sobre nós Vossas bênçãos. Música E eu vim aqui, fiz a caminhada aqui com a minha família. Essa caminhada é para agradecer a Nossa Senhora. É como se eu tivesse feito aquela caminhada lá no convento da Penha, em agradecimento. Então eu estou registrando esse momento, porque a gente tem que registrar a fé, o testemunho, né? Não temos que ter vergonha de falar, de testemunhar as graças, as bênçãos que vêm de Deus. Música 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 A nossa vida é como um barco velejante, em mar aberto, navegando a eternidade. Também Maria assim viveu a sua vida, foi navegando rumo ao porto da verdade. Música Lançamos red, pra ganhar nosso sustento, é o pão e o vinho que estão sobre a santa mesa. Serão depois o pão de vinho e o vinho novo, que partiremos logo mais na santa ceia. Música O nosso barco tem corguia, mãe bendita, e na confiança e no amor que nela encerra. Nós navegamos pra Jesus o sol radiante, e no horizonte junto aos santos nos espera. Música Lançamos red, pra ganhar nosso sustento, é o pão e o vinho que estão sobre a santa mesa. Música Serão depois o pão de vinho e o vinho novo, que partiremos logo mais na santa ceia. Música A nossa vida é como um barco velejante, em mar aberto, navegando a eternidade. Também Maria assim viveu a sua vida, foi navegando rumo ao porto da verdade. Música Lançamos red, pra ganhar nosso sustento, é o pão e o vinho que estão sobre a santa mesa. Serão depois o pão de vinho e o vinho novo, que partiremos logo mais na santa ceia. Salve rainha santa, ó marinha santa, ó marinha santa. Mãe de Deus, que sois virgem feita a igreja, e luz de maior grandeza, escolhida pelo Pai Celeste, Mãe de Deus, que sois virgem feita a igreja, e luz de maior grandeza, escolhida pelo Pai Celeste, Mãe de Deus, que sois virgem feita a igreja, e luz de maior grandeza, escolhida pelo Pai Celeste, Salve ó Palácio do Senhor, ó Sacrário do Senhor, salve ó Morada do Senhor, Salve ó Mãe 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 do Senhor, salve ó Mã De um mundo novo Senhora da Penha, consagro minha voz O peito, os ouvidos, os olhos e a voz Tudo que eu tenho, tudo que eu sou Com grande alegria, para sempre eu vos dou Guardai-me, Senhora, livrai-me do mal Que jamais eu cometa o pecado mortal Serei coisa vossa enquanto eu viver E na hora da morte, venho me acolher Senhora da Penha, que sou mãe de amor Guardai-me ao meu lado nos dias de dor Nos dias de luta, comigo ficai Que eu entre na festa da casa do Pai E na festa do Pai